Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Sentinela do Sul sediará no dia 2 de julho o Circuito Zona Sul de Mountain Bike. A etapa integra o calendário do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike e foi confirmada nesta semana para o município. Atletas das categorias masculina e feminina percorrerão as estradas do município com percurso médio de 40 quilômetros com largada e chegada no centro da cidade. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 99739 1256. Legenda Adriana Zanotto